A imagem de uma pessoa é protegida pela Constituição, mas até que ponto a divulgação pode ser considerada indevida? Quando cabe indenização? É o que você confere agora na reportagem de Lanúcio Martins. Orlando Brito é fotógrafo há 44 anos. Em sua carreira já registrou a imagem de diversas pessoas públicas, como políticos e artistas, e também de muitos cidadãos comuns, gente que não costuma estampar as capas de revistas e jornais. Eu sei precisamente o que é imagem, o que é olhar, o que é fotografia. Durante esse tempo todo eu só fiz uma coisa na minha vida, tirar retrato. Portanto, a imagem é parte integrante, quase que full time na minha vida. Sou da teoria de que você pode fotografar tudo aquilo que você vê. A teoria gera polêmica, já que nem todo mundo gosta de ter a imagem divulgada. Muitas vezes as circunstâncias em que a foto foi tirada pode causar problemas na vida do protagonista. E aí, resgatar o que foi pedido pode ser impossível. É por esse motivo que muita gente recorre à justiça com pedidos de indenização pelo uso indevido da sua imagem. Hoje nós temos a nossa Constituição, o artigo 5º, inciso 10, que garante a inviolabilidade da imagem, e o próprio Código Civil assegura também a indenização. Mesmo antes dessa norma posta na Constituição, os tribunais já garantiam, já asseguravam a inviolabilidade do direito à imagem. Em 2008, o Superior Tribunal de Justiça condenou a editora Globo a indenizar o ator Marcos Pasquim, depois que uma revista publicou uma foto dele beijando uma desconhecida. O ator alegou que o fato abalou seu casamento. Um ano depois, casos sobre o uso indevido da imagem continuam sendo discutidos aqui no STJ. Recentemente, o tribunal condenou a editora Abril a pagar danos morais no valor de 100 salários mínimos a uma dentista que teve uma foto sua, ilustrando uma reportagem da revista Playboy. Ela estava de férias na praia e não sabia que tinha sido fotografada. Essa psicóloga explica por que uma imagem abalada causa tanto desconforto. Porque as pessoas buscam aceitação e a imagem acaba sendo um veículo para isso, para que elas possam ser aceitas em um determinado meio, em uma determinada situação. Mas ressalta que o uso da imagem representa um direito a ser resguardado. Às vezes, realmente, a pessoa se sentiu lesada, se sentiu exposta, às vezes vulgarizada. O problema do uso indevido da imagem realmente são os valores que são agregados, significados. E são significados que, depois que são expostos, você não controla mais. É que nem a história da fofoca. Depois que ela vai para o ventilador, depois para você reaver, você não recupera mais. Para os veículos de comunicação, nem sempre é fácil equilibrar o peso da notícia e a não violação da intimidade. Na visão dos jornalistas, tão importante quanto manter a privacidade de alguém, é respeitar o direito da sociedade de ser bem informada. Você também fica com a inteira liberdade de, digamos assim, expor a imagem daquilo que tem uma conveniência jornalística. E eu, evidentemente, falo mais dentro daquele jornalismo de informação, chamado jornalismo sério, que você, priorizando a necessidade de informar, você pode ter a certeza de que ali você não está ferindo, digamos assim, a privacidade de ninguém. Eu acho assim que a primeira das leis deve ser a lei do bom senso. E o bom senso, em geral, prevalece, inclusive sobre a utilização de imagem.